Oi, eu sou a Raquel, e eu vou fazer tipo uma série com essa assim, ela se chama Jessica Parker, então ela tá na faculdade, ela é estudante de belas artes, e agora ela tá, eu acho que numa aula ao ar livre, olha, porque tem um tanto aqui de colega dela, desenhando inclusive ela. Olha só, olha só gente, ela acabou de fazer uma prova, hoje é sexta-feira lá, então toda sexta-feira tem uma prova, e aí sexta-feira que vem vai ter a prova final, pra ela concluir um semestre, eu acho que é assim mais ou menos. Então olha só, aí o que tá falando, é, Jessica arrasou na prova de aproveitamento máximo em educação física, nível 1, e passou com honras. Então é isso aí. Seu esforço na aula poderia ser pior, mas também poderia ser melhor. Ai tá bom. É, ela tem mais aula daqui a pouco, olha, que ela tá assim, que ela tem que estudar isso aqui, ó. De segunda, é, segunda, quarta e sexta, é de meio-dia até seis horas da noite, né, estudando. Terça-feira é isso aqui, e quinta-feira é isso aqui. Então, tem gente brigando aqui, ó. Bom, ela tem um blog, isso aqui fui eu que inventei, só, não para de pensar em um novo emprego. Mas esses dois aqui, o The Sims que inventa mesmo, eu só clico lá, escrevo no blog, aí o The Sims coloca e eu posto mesmo. Aí aqui tem umas fotos, que ela pode postar no blog, ela tira, isso aqui tem o dedo dela no meio, o dedo dela na câmera. Aqui quantos seguidores curtiram, é que eu tirei uma outra foto sem o dedo dela, né. E que a amiga dela dormindo, é, a amiga dela é igualzinha a ela, a mesma cor de cabelo e penteado também. Então agora ela precisa ir para a escola. Avisa automaticamente quando ela precisa ir. Então vai, né. Olha só. Então vamos para a aula. Agora ela tem aula em outro prédio. E ela tem uma outra prova nesse prédio. Uma planta sim, gente! Eu nunca tinha visto uma planta assim na The Sims 3. Espera aí, deixa eu tirar foto. Gente do céu! Olha que linda! Tem que virar amiga dela, mas agora eu tenho que ir para a escola. Nossa, olha gente, ela está com sono. E ela ainda tem duas horas de prova. Bom, gente, eu conheci a planta sim, mas como eu estou com, olha só, muito sono mesmo. Aqui, a planta sim está aqui. Olha só. E ela é socialite, nível 10. Mesmo curso que eu faço. Mas não deu para conversar direito, né, porque eu estou com sono. E olha só, ela passou na prova. Na prova de o básico sobre sobremesas, nível 2. E passou com honras. Hoje é sábado. 30 graus. E esses dois aqui enviaram uma mensagem para ela. Eu vou ver se eles são bons, se eles combinam com ela. Irresistível, dorminhoco, bravio, bondoso, bom de beijo. É, pode ser. Aí eu venho aqui, se eu gostar, aceitar a pedida. Então, pelo menos para uma amizade e tal. Olha só, ela vai enviar uma carta de amor para o melhor amigo dela. E aí Olha só, ela vai enviar. Olha só, ela vai enviar. Olha só. Olha só, ela vai enviar. Legendas por TIAGO ANDERSON